Vou falar do esporte, Piracicaba agora no esporte. Muito boa noite, Dinival Tibério. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Barbosa Neto, Maria do Carmo, Ana e amigos do Piracicaba agora. Tudo bom? Beleza? Bacana? Flamengo campeão? Duas vezes campeão. Uma vez Flamengo, hein, rapaz? Duas vezes campeão. Não precisa nem jogar. É verdade. O time quando é bom, é bom. É interessante. Interessante quando a coisa está boa, se vê até os 43, tinha perdido o título, né? Pois é. Dois minutos, o Gabigol falou, deixa pra mim que eu sei jogar, meteu duas bols no barbante e ganhou. É verdade. Isso aqui é verdade. Outra coisa, o Corinthians. O Corinthians é brincadeira. Bateu, bateu, bateu. Deslizou. Perdeu 20 gols, tomou um, perdeu o jogo para o Botafogo, porque o Botafogo é ruim que dói. São Paulo, tomou gols 49 no segundo tempo. Estava ganhando de 1x0, o Ceará tomou gols 49. O Palmeiras, então, vexame. O Palmeiras foi mal, né? O time bilionário, bilionário, perdeu 2x1 e deu título de mão beijada, pô. Mas o Peixe foi bem, né? Quem o Peixe? O Peixe perdeu 4x1, jogou bem o time do Peixe. E, infelizmente, o futebol, cada dia está pior, né? Pior, você vê que, por exemplo, você não pode ter uma análise dos times de futebol aqui do Brasil. O melhor mesmo é o Flamengo. O Flamengo é o melhor. O Palmeiras é um time bilionário, mas é um time de vigarizão. Não joga nada. É brincadeira. Bom, vamos falar aqui do nosso amador, do nosso avásia. Estamos recebendo aqui o Divaldo Aragona, que é vice-presidente da Associação do Vaziano de Futebol. Ontem teve rodada da Supercopa, Copinha. Boa noite, Aragona. Obrigado por ter assistido o nosso convite. Por que foi a rodada ontem? Boa noite, Divaldo. Boa noite a todos aqui, vocês que estão ouvindo. Nós tivemos ontem pelas quartas e finais, tanto da Copinha quanto da Supercopa, né? E concluindo as quartas e finais, o time do Tibério conseguiu ganhar de 1 a 0. Tirou um dos favoritos fora, tirou o Náutico fora. O Real Barça ganhou de 5 a 0. Eu fui fundador. Tirou o Leão do Monte fora. O Barcelona perdeu para o Água Branca por 1 a 0. E União e Força empatou com Águia Dourada e nos pênaltis levou a vantagem. Então, para a próxima rodada, agora nós teremos União e Força versus o Real Barça. E o Olímpico versus o Água Branca. Pela Supercopa, nós tivemos também as quartas e finais ontem. Onde o time do Secap eliminou a equipe do New Boys por 4 a 0. A equipe do Panorama, Panorama São Jorge, eliminou o time do Vila Cristina por 3 a 2. O Granada e o time de Favela empataram 1 a 1. O time de Favela ganhou nos pênaltis. E o Nidos do Vitória venceu o Vila Sônia por 1 a 0. Para as semifinais, nós teremos Panorama São Jorge versus Vitória e Secap versus time de Favela. O Neto, quero mandar um abraço para o pessoal lá do Industrial. Estão lá no bar, assistindo o Piracicaba agora. Tutão e a moçada, diretoria do Industrial. Um abraço para o Zé Gaguinho também, família, que não perde um Piracicaba agora. Nós estamos recebendo aqui também dois valorosos atletas de Piracicaba. O Coice de Mula, que é o Isaac Lucas. Isaac, como que vocês aprontaram? Barbaridade lá no Peru, né? Só aprontaram lá, Isaac. Só aprontaram, pelo amor de Deus. Boa noite, como que foi a coisa? Olá, boa noite, Tiberio, Neto, Maria. Prazer imenso estar aqui no Piracicaba agora. Foi muito famoso. O Mangue aprontou algumas coisas lá no Peru. Ah, ele aprontou. Ele aprontou. Eu, também. Peraí, vamos tirar a historinha. Tenho certeza que o Mestre não aprontou lá, não. Quem foi que aprontou? Quem foi que aprontou? Olha lá. Difícil. Mas conta a história agora, que a cidade de Piracicaba e região quer saber. Quer saber, história bonita. Vamos lá. Nós chegou lá no dia 12, batimos o piso. Daí, nós estávamos com fome, né? Fomos no shopping. Você com fome, rapaz? Quando você fica com fome, rapaz? Nós estávamos com fome. Nós fomos no shopping comer. Shopping lotado, Neto. Aí, o Mestre Mangue chega lá pra fazer o pedido. Ele olha pra mulher e fala assim, ó. Tem flango, tem flango. Não foi ver a sua história, não. O Mestre, eu estou com ele, amor. O Mestre, o Iano, o que é isso? Chamou o outro cara lá. Não foi ver essa história, não. Não foi ver isso, não. Chamou o cara, só faltou botar ovo lá no shopping. Ah, meu Deus do céu. Rapaz, ainda bem que não pediu feijoada, né? Isso é complicado. Se ele pede feijoada, ele ia ficar ferrado. Conseguiram? Conseguiram? Conseguiu. Conseguiu. Foi difícil, mas... Faz parte, né? A mulher teve que chamar uns dois caras lá pra conseguir fazer o pedido. E ele lá? Como é que ele fazia lá? Ele só aqui, ó. Tem frango, tem frango. Ai, meu Deus do céu, os dois lá. Tem história, tem história. Mas conseguiu, conseguiu. Conseguiu. O frango lá. Fiquei os dias comendo sua frango. Deu certo, né? Já chegava, chegava no restaurante e a mulher fazia, ó, pra você. Ela já via, eu já... É o mesmo? É o mesmo? Ai, meu Deus do céu. Nem pensava falando. Era só... Era só no bracinho. É? Ô, Mangue, como que faz o talabangue? É, na glória de Deus, foi tudo em hora que a gente planejou mais uma guerra vencida, tá? Foi uma batalha chegar lá, mas a gente conseguiu, Isaac, muita dificuldade pra gente chegar. E o resultado não foi bem aquilo que a gente queria. Eu lutei com o Paraguai, cinturão. Sim. Tá, eu perdi. Sim, foi uma... Eu pedi pra Deus pra dar uma luta bonita. Porque a gente pessoal quer ganhar só, né? Eu queria demonstrar pro pessoal, pro pessoal torcida que tava lá. Tem que saber perder. É, eu falei, eu pedi, falei, vamos fazer uma luta. Aí ele veio conversar comigo, talvez a gente fique na final. Falei, beleza, vamos fazer uma lutão, então. Eu acho que foi do dia lá, foi a melhor luta que o pessoal comentou. Legal. Que teve pancadaria. Assim que eu falo, assim, ele batia, batia também. Batia também. Olha lá, que legal. Mas temos aqui, ó, já quero mostrar, Brulhão. Olha só que legal. As medalhas aí, né? Essa primeira aqui é sua, isso? Isso, é a ouro no Poiter, que eu peguei, ouro. A prata no Kick Light e no Light Contato, prata também. Legal. Uma prata aí, pra mim, tá valendo o cinturão, né? Mas tá bom, tem a próxima. Foi o que valia pelo cinturão, né? Sim, eu já lutei com ele na Copa América. Sim. E peguei ele de novo lá, o cara é muito bom mesmo. De que nacionalidade ele é? Paraguai. Paraguai. Isso. Que bonita, né? Aqui, olha. É uma canandar asteca, né? Deve ser. Isso. É isso aí mesmo? É, né? Linda, a medalha é linda. Linda, linda mesmo. Analogia, né? Olha só que legal. E o Luca também trouxe medalha, né, Luca? Tá aqui, ó, dele. Sim. Você é prata, né, Lucas? Foi. É, eu tava bem treinado, mas cheguei lá, ganhei de um peruano, e na final peguei um cara muito duro e um argentino, duro. Perdi por três pontos. E a próxima luta agora? Sua aí, do... A próxima luta agora vai ser um campeonato no Rio de Janeiro, dia 8 e 9 de dezembro. Vai ali no cinturão. Vai ali no cinturão? Sim. Vai ser um campeonato muito importante. Onde vai ser? Vai ser São Gonçalo. São Gonçalo. Niterói. Niterói. Niterói, Rio de Janeiro. E dinheiro pra viajar, como que é? Ah, tá feio, viu, Tibete? Tá feio a coisa? Ainda já que não tem um patrocininho aí, o Mangue já tá meio difícil. Tá proibido pra gente ir, eu tô tentando fazer correria minha agora também, porque a gente tá voltando de viagem, as contas pra pagar também, que a gente ficou devendo. E agora vamos deixar na mão de Deus pra ver o que vai acontecer. Quem possa colaborar, né? E quem quer colaborar com você? Faz o quê? Ah, então... Telefona? Meu telefone é dezenove, né? É nove sete dois meia cinco quatro vinte e cinco. Nove sete dois meia cinco quatro vinte e cinco. E no Face tá Vitor Wagner. Vitor Wagner. É a minha história das luta, tá tudo lá no Face, se o pessoal quiser entrar em contato pra ver como que é. Desde a capoeira até o kickboxing, o Muay Thai, tá tudo lá. E quando vai ser? A data é? Quando vai ser? Oito e nove. Oito e nove de dezembro. De dezembro, tá aí já. Tá, tá na porta do gol aí. É. Tá chegando. Ô, Dalagone, como que foi os campeonatos esse ano aí da Associação Parisiana? Foi, foi até certo ponto desgraçante. Foram mais de quinhentos jogos já realizados. Puxa vida. E nós fizemos aí sete campeonatos ao longo, contando esses dois que tá pra se encerrar. Então, mais seis partidas, mais dois domingos pra gente encerrar. Encerrar o dois mil e dezenove, né? São as duas semifinais no próximo dia primeiro e dia oito as duas finais, tanto da Supercopa quanto da Copinha. Mas não dá tempo de terminar, o Zap não para, tem coisa que tá consultando, querendo saber quando começa o próximo. Próximo, já. Aí eu falei, deixa pelo menos passar o carnaval, né? Deixa pelo menos passar o carnaval. Porque ao longo do ano foram mais de quinhentos jogos realizados pela associação, né? Então, quer dizer, nós tivemos aí, se você analisar aí, quase oitenta equipes que participaram ao longo do ano. Se você multiplicar isso aí por vinte, são mil e seiscentas pessoas. Darago, deixa eu perguntar uma coisa pra você. O sujeito que joga num time, ele pode escrever num outro time pra jogar também ou não? Isso acontece? No mesmo campeonato, não. Então, são todos jogadores... Específico pro campeonato. Que bacana, que bacana. Por exemplo, agora nós estamos com dois campeonatos andando, a Supercopa e a Copinha. Aí também. Se a mesma pessoa escrever na Copinha e escrever na Supercopa, não tem problema nenhum. Não tem problema. São campeonatos distintos. Perfeito. Só que é aquilo que eu falo para os dirigentes. Não sou eu que vou ficar manipulando o horário pra salvar vocês. Claro, tá lá, tem que seguir. A responsabilidade é sua. A nossa é de coordenar e indicar os horários e locais de jogo. Então, mas a responsabilidade dos atletas é com vocês. Então, nós temos aí, se você pegar essas equipes da Supercopa aí, a gente tem aí todas as quatro equipes que estão na final, no mínimo dois jogadores profissionais, ex-profissional estão inscritos nas equipes. Quer dizer, ele começa e termina na Várdia, né? E a Várdia é aquilo que eu falo para todos, né? A Várdia é o laboratório. É ali que eles estão fazendo as experiências para seguir. E se você pegar as equipes que estão no Amador, 90% delas passaram pela Várdia. Passaram pela Várdia, claro. Inclusive, o campeão da segunda divisão, que foi domingo, o Real Barça, ele está entre os quatro na Copinha. Ai, que maravilha. E ele participa de todos. Então, quer dizer, eles vêm, montam a equipe, participam, acertam as equipes e na sequência eles já saem com a equipe praticamente certa para disputar o Campeonato Amador. Olha que legal, estamos com um vídeo aqui. Esse vídeo é do Vander Drone. Ele fez lá no 15, olha lá, Tibério, que beleza. Olha que imagem bonita do 15. Bonito, bonito. Olha que maravilha, Vídeo Barão, né? O Barão é bonito pra caramba. É bonito, né? Bem localizado, a estrutura dele também é bonita. É um dos estados mais bonitos do interior, o Barão. Mandou um abraço para o Vander Drone, destacando aí o Barão de Serra Negra, estádio do 15. Bacana, hein? Olha lá, com a torcida, ele fez sobrevoo bacana lá, colocando aí, mostrando como é bonito o Barão de Serra Negra e também os torcedores ali juntos. Olha que bacana. Muito bom, viu? Valeu, meu amigo, valeu. Vander Drone, só procurar lá, procura nas redes sociais, você vai achar. O vídeo também está à exposição, estou aí na página dele. Está aí o Vander Drone. Ô, mestre, fala novamente do seu telefone, coloca o GC para nós. O telefone do mestre, quem puder colaborar, pois não, pode falar. É 19, né, é 97265425. Está aí na tela, quem puder ajudar o Mangue aí, por favor, 997265425. Vioneta, o ano que vem a gente está preparando, eu e o Isaac já treinando, vai ter o Pan-Americano, que a gente não sabe se vai ser no Ceará, ou fora do Brasil, e tem a Olimpíadas, né? E o Isaac também pode ter... Vai para as Olimpíadas, né, Isaac? Vamos lá, conhecido por lá, vamos lá. Quem sabe, né? Já pegou a manhã já de... para pedir comida? Ah, não, estou falando com ele. Mas se Deus quiser, vai sim, né? Se Deus quiser, vai sim. Então, torcendo por vocês, viu? Amém. Valeu, obrigado pela presença. Obrigado, viu? Venham, voltem novamente aqui para a gente conversar antes do... Antes da próxima conversa em Niterói, pode vir aqui, viu? Tá bom, agradeço. Tá bom? Dragone, valeu. 500 jogos, rapaz, hein? Agora só para recuperar... Mas faltam seis, é esses seis que tem esse agente careca aí. Para recuperar... É aquele que eu digo, o próximo é sempre o pior, né? É sempre assim, né? Só o Batuba para recuperar, né? Fala aí. Só. Caraguá. Caraguá, é para lá que nós vamos. Para lá que nós vamos. Ô, Neto. Diga lá. Encerrou já. Encerrou. Encerrou a apuração. A apuração. Então, agora para ver quem é quem, a semana que vem eu venho aqui e divulgo. O resultado. Ah, legal. Quem é o melhor do esporte da empresa. Dia 13 de dezembro você entrega dos troféus no Antiteatro da Prefeitura. Da Prefeitura, né? Certo. Parabéns. E segunda-feira a gente tem que estar aqui para fazer mais aleluia aqui. Boa noite a todos. Boa noite.